Música Oh, all the money, the tear I spent I spent it in good company And all the harm, the tear I've done Tudo bom? Tranquilo? Que maravilha! Para mim, eu fico muito feliz, rapaz Quando eu vejo vocês jovens Assim, ter esse gosto pela música Eu acho que o gosto pela música nunca vai morrer Então isso é muito importante E ver vocês jovens aí Já com instrumentos Tocando Levando alegria Isso é muito importante Sabe que é um compromisso muito grande Você levar alegria às demais pessoas Então tem que fazer com muito amor e carinho O Emmanuel, eu quero agradecer aí a sua presença E realmente fique à vontade, tá certo? Beleza, obrigado a te agradecer pela oportunidade aí E já fico feliz também que vocês ofereciam essa nossa iniciativa aí Que maravilha Quem é o Emmanuel Reim? Fala pra nós um pouquinho Da onde você mora? Eu sou natural de São Paulo Vim pra Santa Terezinha em 99 E aí acabei voltando pra São Paulo pra estudar E tal, eu fui pra estudar Voltei em 2011 e nesse tempo comecei a estudar música Meu primeiro instrumento foi teclado Estudei aqui no departamento de cultura Ah, aqui, olha só que maravilha E aí comecei aqui com o professor Edson fazer um sátio Em 2002 Depois passei pra piano E aí comecei a tocar falta Que maravilha Eu não me contei, isso não me contei na falta mesmo Olha só que maravilha Você é formado já, formado? Sou formado, mas na área de informática Na área de informática, mas atua na área? Atua, atua na aula, atua na aula Que maravilha E no final de semana? Ou durante a semana que seja também, né? Durante a semana, o tempo que tá livre eu tô tocando Que maravilha Agora vamos falar aqui com o nosso amigo Jean-Michel O Patrick tá ali, né? Vamos falar com o Patrick Patrick, o Patrick tá no microfone Patrick, fala aqui, ô louco Bom dia, Patrick, galera Bom dia, Jair Tudo bom, Patrick? Seja bem-vindo É verdade Chegou o momento, né, Patrick? As coisas lá atrás Patrick começou aí, né? Tocando, fazendo aquelas Parecia a chuva quando vai Aquelas roteiras vai caindo na lata Assim, tum-tum-tum-tum, né? Mas a gente sempre imaginava Que o Patrick é um talento E realmente vai cada dia galgando Degraus mais altos de sua vida Patrick, seja bem-vindo aí E fala um pouquinho desse projeto De vocês aí, Patrick Muito obrigado, né? Bom, o projeto nosso aqui Começou meio que na lobby A gente resolveu Eu conheci o Manu Já conheci o Jean Fiz um tempo de tocado umas vezes com ele Eu conheci o Jean Dois anos atrás A gente começou a tocar na banda E o Manu Conheci há pouco tempo E a gente começou O gosto musical O que começou a unir A gente sim A gente começou a tocar Fazer um sonzinho De vez em quando Até que um dia a gente resolveu Enjuntar Ou pegar Chamar o Jean E fazer um negócio E eu A ideia da música CELTA Que é o nosso foco Foi o Manu Que trouxe pra gente A gente começou assim O que aconteceu pra caramba No início E foi daí que começou A gente se moviu mais E levar o negócio Muito mais a sério E a gente A primeira apresentação Que a gente fez Eu acho Foi acho que um mês Dois meses lá Depois que a gente começou Foi bem Um mês E como é que é Como é que o público Recebe só o instrumental Se você sente Que há uma aceitação Boa pelo público Assim de repente Não tem vocal Vocês só tocam Ou vocês já fizeram A apresentação Só tocando É assim que vocês fazem A apresentação Como é que é Padrinho É só instrumental Só instrumental E o povo assim Acho que pela cultura Que o povo acostumado Então acho que o povo Meio que espera isso Da gente Nem tem o vocal Que tem alguém cantando Mas acho que a aceitação Tá sendo uma aceitação Legal assim Só que o povo Não é o costume Não é o costume A questão tem De repente cultura Às vezes Porque você vai Nos grandes centros Isso já é mais Corriqueiro Mais comum Então aqui o pessoal Vai quebrando um gelo Vocês estão sendo Os pioneiros E eu acho que As pessoas vão A partir de agora Podendo apreciar O talento de vocês E a música em si A música instrumental Que é gostoso Você num ambiente Tá fazendo ali um lanche Tá conversando com uma pessoa Com os amigos E você tem o som Instrumental Às vezes as pessoas não gostam Que tem a pessoa cantando lá E às vezes não é tão Afinada Quando é uma pessoa Realmente que é afinada Que tem já uma experiência Tudo bem Mas às vezes não Então o instrumento Vem realmente acalhar No momento certinho Acho que é mais ou menos Assim né Patrick Sim Como nós todos Somos instrumentistas Nenhum canta Nenhum canta A gente sempre A gente sempre instrumentista E sempre quer dar Muito mais valor Para o instrumento Então a gente tem que valorizar Muito mais o instrumento Em si Do que fazer o instrumento Mesmo falar Não só fazer uma base Para alguém cantar Mas alguém tem que desbravar Isso daí Principalmente em nossa cidade E por que os barros Eu pronunciei certo aqui Tá certo? Os barros Então Em um certo período Da história Os barros Eles eram A classe social Dos músicos E artistas Da época E foi daí Que a gente tirou o nome Né? Legal Como a proposta É uma proposta Mais cultural A gente quis levar Por esse lado também Pegar Já do nome Fazer algo Que tenha um sentido Legal Seja um Tenha bastante nexo Com o som Que a gente está fazendo E as pessoas Que chamam vocês Para se apresentar Elas tem noção Do que vocês Vão apresentar? Ou até então Elas não Não tem ideia Elas Elas chamam vocês Como atrativo Mas elas não tem ideia Do trabalho de vocês Ou Realmente tem conhecimento Como é que é? O que vocês tem sentido? Eu acho que algumas pessoas Já tem conhecimento Porque é por causa Do nosso vídeo O nosso vídeo Na internet Por mais que a gente Começou através daí Mas é Acho que muitas vezes Tinha que ser por curiosidade Né? Porque aqui na região É só a gente Que faz esse som Né? É Tem um modelo É produção parecida Em Londeira E Curitiba Só Mas A gente cascaval pra cá Que a gente Eu tenho visto Apresentações iguais De vocês De Curitiba Da TV Cultura Né? Geralmente tem apresentações De Jazz Né? E o pessoal Se apresentando Mas vendo Né? Igual a vocês São três Fá Tintos Né? Instrumentistas Que Né? Músicos que estão Apresentando isso É legal Né? Então realmente Levam Essa Essa ideia Aí Né? E agora vamos Conversar um pouquinho Então Com o Jean-Michel Jean-Michel Bom dia Jean-Michel Bom dia Rapaz Eu tava bom com eles Mas é aqui Todo mundo tem que falar Ô Jean-Michel Fala um pouquinho Pra nós Quem é Jean-Michel Pra o pessoal Conhecer Não é? Fala Meu nome é Jean Santo Antônio De um 2007 Pra cá É Pra morar Com a minha irmã Né? Já morava aqui E acabei conhecendo Essa galera Aí Faz pouco tempo Faz É O Patrick De uns Dois anos Eu acho O Manu Acho que foi um pouquinho Depois E a gente Foi se conhecendo Por aí E o Manu Teve a ideia Aí O Idealista Né? O Idealista Então E aí Só Partilhei Só O Patrício Chamou O Patrício Mas legal E esse gosto Pela música Tem Já alguém Na família Como é que é? É Minha família Do lado da Minha mãe Já Igual a São Olha só Que maravilha Esse é bom demais E Realmente A gente Tava conversando Com o Patrick Né? Essa A ideia De vocês De repente As pessoas Ficam meio assim Né? Quando vocês Vão tocar Né? Mas eu acredito Que vão Se acostumando E até A gente Falou Realmente É uma É uma questão De cultura O pessoal Acostumado Mais O músico Cantando Quer dizer O vocalista Os músicos Só ali E hoje Não Hoje Valorizando Realmente O músico Em si Isso é Muito importante É Verdade Isso aí Não é O público Meio difícil Né? O público De cultura Mesmo Sim Mas você acha Que está Realmente Isso crescendo As pessoas Estão gostando Aos pontos Aos pontos O público Está gostando Aos ditos Você acha que o jovem Gosta desse trabalho De vocês? O que você tem sentido? Ou é uma classe Assim no pessoal Mais adulto? Como que vocês têm sentido? Não, não Eu acho isso Mais da criança Essa terra Os verdades Já Isso aí É Que nem você É de cultura Pode ser que goste Pode ser que não goste Isso aí vai de cada um É que eu vi Quando o Patrick começava Tocando violão As meninas chegavam Sem pé Então vamos trazer um som O que vocês vão trazer De disso aqui pra nós A gente vai tocar uma música Que maravilha Vamos lá então Vamos posicionar aqui Fica vontade O bate papo é essa mesa A vontade Vê a melhor maneira Pra vocês aí E nós vamos captando Aqui na Mesa de som Meu amigo Valsir Popular do Colorado Pai Coruja Que está aqui Filmando tudo hoje Aqui na Rádio Cidade Verão FM Que maravilha Só um pouquinho Antes de começar Eu queria dizer o seguinte As músicas celtas As jolonesas Elas são baseadas Nas danças São danças típicas Dessa pintura Então cada música Tem estilo diferente Então essa aqui São danças que eles dançam Praticamente só com os pés Sapateados Eles dançam praticamente Da cintura pra baixo Da cintura pra cima O corpo fica bem parado E eles movimentam Bastante os pés Para cima Parecem grilos É muito engraçado É uma técnica muito difícil Então são danças Folclóricas da onde? Da Irlanda Da Irlanda Na verdade A Irlanda atualmente É um É um país Que consegue Que manteve Mais a cultura celta Então aquela cultura celta Foi de cinco anos Há algum tempo E na Irlanda A gente encontra mais Isso ali Ótimo Que riqueza de cultura Isso é maravilhoso Parabéns Maravilhosos Vamos lá então Os Vardos Pra vocês Os Vardos E os Vardos Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.